MÚSICA 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 Essa que eu estou dando agora pra lana, é original, pra adulto, exatamente. E tem a fósseis pra filhotes. O importante, Ratinho, a gente fez isso, que desde que ano, a partir dos 25 dias, todo e qualquer filhote pode ir comer fósseis. Fósseis filhotes. Obrigado, Gilberto. Obrigado, querido. Obrigado. Pega o balaio, pega o balaio. Vai, sobra, tua vez.